Bom dia, hoje a TV SPA tem o prazer de receber nos seus estúdios o nosso companheiro Rogério Sotili, que é secretário municipal de direitos humanos. Rogério Sotili foi também secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República e antes tinha sido também secretário executivo dos direitos humanos quando o ministro foi o nosso companheiro Paulo Vanucchi da Presidência da República. E hoje nós temos essa satisfação de receber para esse bate-papo que sobre direitos humanos no Brasil e em São Paulo, o Rogério Sotili. Rogério, seja bem-vindo e nós queremos também cumprimentar os internautas que nos assistem e os telespectadores também da TV SPA. Bom dia, Rogério. Bom dia, Fátima. Bom dia, ouvintes, amigos da Fundação Penseu Abramo, ouvintes do Brasil. Rogério, começando o nosso diálogo aqui sobre direitos humanos, eu queria que você fizesse aqui uma retrospectiva histórica e dissesse para nós quando é que o Brasil se voltou para esse tema dos direitos humanos, desde quando? Olha, o Brasil, a partir da Constituição, da Constituinte e da promulgação da Constituição em 1988, ele começa a andar em passos largos em direção à agenda de direitos humanos. Nós conquistamos a democracia, nós aprofundamos vários temas importantes dos direitos humanos, foi instalada a Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, da Presidência da República, que na época era do Ministério da Justiça. Enfim, nós conquistamos importantes avanços a partir da Constituinte. Mas a partir do governo do presidente Lula, eu posso dizer que foi quando nós avançamos em passos muito mais importantes, muito mais definitivos na agenda dos direitos humanos. Foi quando o presidente Lula institui praticamente a participação social como método de gestão e se abre o governo para a participação social e traz nessa participação social é onde que chegam as demandas de direitos humanos que estavam reprimidas há muito tempo, há tanto tempo, desde a época da ditadura militar. Foi quando, com o governo do presidente Lula, os movimentos sociais acabam trazendo para dentro do governo preocupações que antes não encontravam espaço. Mesmo após a Constituinte, nós avançamos bastante, mas ainda, digamos assim, era uma agenda ainda marginal na trajetória do governo. E assim, nós podemos dizer assim, foi criada a Secretaria de Direitos Humanos, da Presidência da República, no governo do presidente Lula. Foi criada a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, também, no governo do presidente Lula. Foi criada a Secretaria de Política para Mulheres, no mesmo governo. Foi quando se trabalhou na erradicação da fome, da miséria, de forma muito significativa. O Brasil começa a ter uma postura perante os órgãos internacionais, a ONU, a OEA, o Mercosul, o próprio Mercosul, de forma muito diferente, que é o quê? É reconhecendo os problemas que existem dentro do Brasil e começando a se comprometer com avanços significativos que deveriam ser conquistados. Nós fomos na ONU várias vezes e os países ficavam espantados com a postura do Brasil, que começava a sua fala reconhecendo as várias dificuldades. Por sinal, essa foi uma postura que o próprio Itamaraty e o Ministério das Relações Exteriores teve dificuldade de compreender no início, porque a cultura era uma cultura de defesa das políticas defendidas pelo país. E nós chegávamos justamente levando as preocupações com a demanda reprimida, com as dificuldades que tinha e com as violações dos direitos humanos. Nós entendíamos que apenas reconhecendo as dificuldades e os erros cometidos e os grandes desafios nós teríamos condições de divulgar e defender os avanços que estavam conquistando. E essa foi uma postura extremamente importante e foi uma postura reconhecida internacionalmente. Nós tivemos muitos avanços. O governo do presidente Lula realizou mais de 70 conferências nacionais. Você pode considerar que o maior avanço foi, de fato, a democracia através da participação popular? Eu acho que foi um avanço importantíssimo. Não sei se foi o maior, mas com certeza foi uma marca do presidente Lula, a participação social. O presidente Lula já era a participação social na sua própria pessoa. Ele era uma pessoa que olhava para as pessoas, agarrava as pessoas, abraçava as pessoas, se dirigia diretamente à população. Ele tinha uma sensibilidade social absurda. Eu lembro, eu tive uma oportunidade de participar da última reunião ministerial do presidente Lula. E o ministro Paulo Vanucchi estava em viagem internacional e eu substituí ele na última reunião ministerial. E essa reunião ministerial foi um balanço, praticamente um balanço. Todos os ministros falavam do que estavam entregando, deixando de legado para o Brasil, a partir da gestão do presidente Lula. E eu lembro que, na época, também o ministro interino era o Zimmermann da Minas Energia, porque o ministro Edson Lobão estava em viagem também. E o Zimmermann apresenta um balanço de Minas Energia de uma forma maravilhosa. E eu fiquei impressionado com os avanços que o Brasil tinha conquistado do ponto de vista das conquistas da energia no nosso país, do legado que estava deixando. E ele fez uma explanação de uns 20 minutos, bem apresentado. Eu fiquei impressionado. Quando termina a explanação, o presidente Lula olha para o Zimmermann e pergunta assim, Zimmermann, e como é que está a situação das famílias atingidas por barragens? O Zimmermann se consertou, não soube responder bem. E aí ele deu um pito. Como é que você quer fazer um balanço positivo se você não tem a menor ideia de como é que estão as famílias? Você acha que garantir energia para o Brasil sem garantir sucesso e direitos para as famílias atingidas por barragens significa um avanço? Eu quero saber como é que estão as famílias. Esse era o presidente que conseguiu promover um grande avanço no aprofundamento das conquistas de direitos humanos. Eu teria uma lista, um leque de avanços importantes conquistados no governo do presidente Lula e do governo da presidenta Dilma. Eu posso identificar, sim, a Comissão Nacional da Verdade. Hoje o Brasil está discutindo o direito à memória e à verdade como nunca se discutiu no nosso país. Hoje nós temos proliferado por todo o país comissões da verdade municipal, comissões da verdade de caráter estadual, comissões de verdade da sociedade civil, da OAB, dos sindicatos jornalistas, dos sindicatos religiosos, das universidades. Nós temos centenas de comissões da verdade discutindo os documentos para que seja recontada a história do Brasil, quer dizer, contada a história do Brasil que não foi contada na época da ditadura militar, buscando garantir um patamar mínimo para que se faça justiça em nosso país. Eu posso falar da erradicação do registro civil de nascimento. Foi um processo, você veio de um estado de Rondônia, que é um estado que nós tínhamos cinco anos atrás, seis anos atrás, um subregistro civil de nascimento que significava acima de 23%. Significava, Fátima, que no estado de Rondônia... E se você considera que Rondônia é um estado com uma malha viária que hoje permite atender boa parte da população, em relação aos outros estados amazonos que têm muito mais dificuldade, esse índice é muito alto. Exatamente. A Rondônia tinha 23% de subregistro, o Amaranhão tinha 33% de subregistro, o Amazonas, o estado do Amazonas ultrapassava os 40%, mas mais grave do que isso, que tinha territórios, municípios que chegavam a 80% de subregistro. Nós tínhamos municípios do Maranhão, se não me engano, que o subregistro chegava a 80%, significa o quê? Porque 80% da população não era conhecida, 80% da população não tinha certidão no nascimento, ela não existia para as políticas públicas, ela não tinha direito à Bolsa Família, não tinha direito ao SUS, não tinha direito às escolas, à educação, elas estavam completamente à margem, esse era o Brasil. E o presidente Lula colocou um desafio para nós, na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República na época que eu estava lá, de erradicar o subregistro em dois anos. E nós conseguimos, em dois anos, erradicar o subregistro, chegando hoje num patamar de 5% de subregistro no Brasil. Ainda temos muito a avançar, mesmo que em São Paulo, que é o estado, do ponto de vista onde o PIB é extremamente expressivo, nós encontramos territórios onde o subregistro ainda é muito alto, muito elevado. Isso nas populações plombolas, ribeirinhas, indígenas, deve ser... Não, deve ser altíssimo, né? E nós, foi um processo muito rico, nós identificamos para erradicar o subregistro, dois grandes movimentos, duas grandes ações. Você tinha aquela pessoa que já era o estoque de pessoas com não certidão no nascimento, que você encontrava desde pessoas de um mês de idade, com pessoas de 60, 70 anos, 80 anos, que não tinham registro civil de nascimento. Então, para isso, nós só tínhamos um jeito de enfrentar, era fazer grandes campanhas. Envolvemos o Exército Nacional, as ONGs, o Ministério da Reforma Agrária, fizemos um grande processo de mutirões para promover o registro civil de nascimento. Os cartórios estavam nesse mutirão, os governos estaduais, os municípios, enfim, o Tribunal de Justiça. E para estancar, né? Quer dizer, garantir que todo mundo que nascesse a partir de então, com a carteira de aceitamento do nascimento, nós promovemos uma interligação do cartório com a maternidade. A maternidade, a criança nascia, a enfermeira preenchia o registro de nascimento vivo e esses dados, esse mesmo registro servia para a sertão nascimento, ela fazia pela internet, interligava ao cartório, o cartório dava validade e ela saía da maternidade com a sertão nascimento. Foi um sucesso maravilhoso. Bom, nós temos várias, né? Então, mas aí a gente vai deixar para o próximo bloco, porque agora nós estamos encerrando e eu quero dizer também para você, Rogério, nosso secretário municipal de direitos humanos, que hoje nos brinda com essas maravilhas realizadas pelo governo federal, pelo governo democrático e popular nestes 10 anos. Mas eu quero dizer também que nós agora estamos recebendo perguntas dos nossos internautas e dos nossos telespectadores através do e-mail tv, que é t-e-v-e, arroba fpabramo.org.br Com isso, com este panorama das políticas na área de direitos humanos realizadas no Brasil nos últimos 10 anos, nós encerramos o primeiro bloco. E no segundo bloco, o secretário Rogério Sotili, nós vamos bater um papo sobre as políticas que você está executando aqui, que a Prefeitura Municipal está executando na área de direitos humanos na cidade de São Paulo. Muito obrigado. Vamos lá. Deu o corte? Bom, vamos iniciar aqui o nosso segundo bloco. E eu gostaria muito de que, é claro que a gente tem muita coisa, mas o nosso tempo, infelizmente, é muito curto. Eu acho que a gente pode, em outros momentos, retomar esse bate-papo, porque você tem muito o que colocar também sobre a política nacional. Antes de falar do que está sendo feito pela Prefeitura Municipal aqui em São Paulo, na área de direitos humanos, eu gostaria de que você comentasse um pouco, nós falamos muito da política, da participação social, dos avanços em função da participação social no governo do presidente Lula. E eu gostaria que você citasse, você falou dos conselhos, da criação das secretarias nacionais, mas eu queria que você dissesse para o nosso telespectador, para o nosso internauta, como é que se constitui, quem participa dos conselhos que definem, que ajudam o governo a definir as políticas? Bom, participa a população, toda a população interessada, no determinado tema das conferências. Nós estamos realizando agora, no final desse mês, no dia 29, a primeira conferência municipal das pessoas imigrantes da cidade de São Paulo. Está sendo fazendo um processo de mobilização entre os vários imigrantes da cidade de São Paulo, queremos garantir uma participação de mais de 400, 500 pessoas. E essa delegação que participa dessa conferência municipal, que é preparatória à conferência nacional que acontece em março, ela vai tirar uma delegação, uma representação municipal para a conferência nacional. Agora, na cidade de São Paulo, é aberto, é aberto para todos os imigrantes, desde que sejam imigrantes, que elas participem disso. Isso acontece com as demais conferências, é um processo de mobilização muito grande. É evidente que tem conferência, essa é a primeira conferência, mas tem conferências de São Paulo, a primeira conferência da cidade de São Paulo, municipal. Mas tem conferências que já estão mais estruturadas, a conferência da juventude, a conferência LGBT. Então, existem alguns critérios de participação, de representação por setor, por entidade. Mas sempre, não tem um limite, podemos fazer uma conferência com mil, duas mil pessoas também. A conferência de educação contou com a participação de mais de mil pessoas, quase duas mil pessoas aqui na cidade de São Paulo. Então, assim, na cidade é para todo mundo participar. É isso que garante a construção de uma política de participação social. Os conselhos se alimentam praticamente dessas políticas que constroem as bases para isso. A conferência municipal de imigrantes, que acontece agora no final do mês, ela provavelmente vai discutir o direito do voto de imigrante no Brasil. E São Paulo tem uma importância. O que acontece em São Paulo, ele acaba tendo impacto nacional e se alastra para os demais estados do país. Não é possível que uma cidade como a cidade de São Paulo, que tem aproximadamente mais de 400, 300 mil imigrantes, só bolivianos. Nós podemos chegar em torno de quase um milhão de imigrantes, se a gente considerar todos imigrantes da cidade de São Paulo, portugueses, chineses, coreanos, japoneses, bolivianos, peruanos. Não ser uma população de imigrantes enorme, imensa, e essa população não tem direito a voto. A gente só também é a migração interna. Exatamente. De brasileiros que se deslocam para a cidade de São Paulo, e o prefeito Fernando Haddad, ele costuma dizer que a força de São Paulo está nos seus diferentes. A constituição dessa cultura paulista, dessa economia de São Paulo, do desenvolvimento econômico e social, está na participação de populações que vêm do mundo inteiro e do Brasil inteiro. Então, nós temos que garantir o direito de voto, o direito de participação efetiva de toda a população que mora em São Paulo. Mas isso é um direito para o Brasil, não é um problema só de São Paulo. Com certeza. Secretário, nós temos aqui várias perguntas já. Eu teria outras perguntas para fazer, mas nós já recebemos quatro perguntas que têm a ver com o que eu já pretendia te perguntar também. E eu acho que a gente vai fazer logo isso, porque eu tenho certeza que outras pessoas estarão também interessadas em perguntar sobre as políticas para a cidade de São Paulo na área de direitos humanos. Tem uma pergunta aqui da Lia Monteiro, de São Paulo. Eu agradeço a Lia pela audiência. Ela pergunta, jovens negros são mortos todos os dias. Como a prefeitura vai atuar? Pode fazer algo? Essa é uma questão que a gente tem, uma vivência hoje em todas as cidades brasileiras, mas a cidade de São Paulo, por ser a maior do Brasil, tem um impacto maior. A violência praticada contra jovens. Então, eu queria que você... Vou fazer logo duas, que aí você ganha tempo na resposta. O José Carlos Vieira nos pergunta. Dias atrás, a sua secretaria fez encontros sobre a ocupação do espaço público. Qual a relação do espaço público com direitos humanos? Ótimo. Eu fico muito feliz de tratar desses dois temas. Eu queria... Primeiro, Lia, eu fico muito confortável em conversar com você sobre a juventude negra na nossa cidade, porque em janeiro, quando eu tomei posse e o prefeito Fernando Haddad estava presente na posse, eu assumi o compromisso de trazer o programa do governo federal chamado Juventude Viva para a cidade de São Paulo. E nós trabalhamos desde então na construção desse programa Juventude Viva, adequando para a cidade de São Paulo e lançamos ele no dia 25, agora de outubro, em Campo Nipo, na região sul de São Paulo. Nós temos na cidade de São Paulo 3 milhões de jovens. Isso representa a 26% da população de São Paulo. Nós precisamos dar uma resposta efetiva para a população, para a juventude da cidade de São Paulo. Agora, fundamental que a gente olhe para essa população e identifique que, por exemplo, em 2011, 370 jovens negros foram assassinados nas periferias da cidade de São Paulo. E nós não podíamos ficar assistindo a esse crescimento absurdo dos homicídios contra a população jovem negra da periferia sem oferecer uma resposta com políticas públicas. E hoje, Juventude Viva, ela é uma resposta com políticas públicas ao problema dos homicídios com essa população. O que consiste o Juventude Viva? O Juventude Viva, na cidade de São Paulo, é a congregação, a articulação de 53 ações de políticas públicas de garantia de direitos para os territórios vulneráveis à cidade de São Paulo. Nós temos aí o Mais Educação, nós temos aí os pontos de cultura, nós temos as estações da Juventude, nós temos as praças com Wi-Fi, nós temos os telecentros, enfim, nós temos 53 ações de garantias de direito para levar para esses territórios onde praticamente não existem políticas públicas. Hoje, se nós andarmos na periferia de São Paulo, é um absurdo. Uma cidade que é uma das cidades mais desenvolvidas do mundo, você tem territórios que não existe. A referência pública dos territórios da periferia geralmente é a polícia ou a escola, apenas. As praças estão abandonadas, não tem iluminação, não tem pontos de cultura, não tem atividades culturais. O Juventude Viva oferece isso, porque nós acreditamos que não é ações de segurança pública, de repressão, que vai enfrentar o problema da violência. A segurança pública é importante, sim, mas muito mais importante do que a segurança pública é levar a promoção de direitos, garantia de direitos, levar política pública para que a população comece a exercer o seu direito de cidadania com essas políticas públicas. Isso inibe a violência e isso enfrenta os indicadores de homicídio na cidade de São Paulo. Nós estamos levando, inicialmente, para a região norte, região sul e região leste, em dez territórios mais numeráveis de violência na cidade de São Paulo. Então, assim, esse é um compromisso nosso e nós vamos desenvolver e vamos monitorar para que essa política, de fato, seja efetivada nesses territórios. De certa forma, o secretário já respondeu aqui a pergunta da nossa telespectadora Rosa Espina, de São Paulo, que perguntou como se dá o trabalho em direitos humanos no plano da cidade, uma vez que somente agora temos em São Paulo os direitos humanos com o Estado de Secretaria. Quais são os maiores problemas? De certa forma, você já respondeu. E também é o Luiz Dias, de São Paulo, que pergunta, cidade tão grande como São Paulo, quais são os principais temas e lutas dos direitos humanos. Nós temos uma pergunta aqui também da Graça Cremon, que pergunta, eu acho que é Cremon, é viável uma campanha para mudar a imagem de que direitos humanos é para bandidos? Ótima pergunta. Eu queria, antes de entrar nessa pergunta, responder o José Carlos Dias sobre a questão dos espaços públicos. de fato, eu realizei na semana passada, na Praça Roosevelt, que foi um palco de uma violação de direitos humanos no início do governo, em janeiro, quando um guarda civil metropolitano agrediu um jovem que andava de skate na cidade. Então, até virou um espaço simbólico, emblemático, e nós discutimos isso. Reunimos lá umas 400 pessoas, coletivos de ocupação de espaço público, para debater a ocupação da cidade, desse espaço público, para o exercício da cidadania. Nós acreditamos que não existe política pública, não existe ações de direitos humanos que aconteçam se não tiver um pensamento, se tiver uma reflexão sobre a importância da cidade para os direitos humanos e para a cidadania. A cidade hoje, ela está estruturada de uma forma de inibição da população, de divisão, de afastamento, de isolamento. Nós precisamos abrir a cidade. Teve uma participação de uma pessoa nesse debate que ele falou uma coisa muito interessante. Ele dizia o seguinte, nós precisamos construir uma cidade, nós precisamos construir vizinhança na cidade. A cidade está dividida. Se você vai para as praças da cidade de São Paulo, essas praças, elas estão cercadas de cercas para segurança, para que as pessoas não possam frequentar, não possam sentar, não possam participar, não possam fazer atividades artísticas, culturais, nem nada. Os bancos da praça são bancos individuais. Eles têm um banco para três ou quatro pessoas, mas todos eles divididos com cerquinha, para ninguém poder deitar. Então, assim, as praças no Brasil, os espaços públicos no Brasil estão sendo privatizados para que eles sejam ocupados. Nós temos que reverter esse processo. A cidade precisa ser ocupada, porque você transforma uma cidade muito mais feliz e muito mais cidadã. Então, é esse processo que nós queremos construir na Secretaria de Direitos Humanos e criamos uma coordenação para trabalhar isso. Nós vamos levar na subprefeitura da cidade de São Paulo, uma minoria nas praças, promover, nós temos um edital, construímos um edital de promoção de expressões culturais, de 15 a 25 mil reais, pequenas intervenções culturais, para que as pessoas possam ter apoio para fazer grafite, para fazer expressões, para fazer intervenções culturais. Nós queremos promover isso, porque isso é importante para o exercício da cidadania. Muito bem. A questão da graça, só rapidinho, a graça fala da campanha, isso é muito importante, a campanha. O maior problema do Brasil, na questão dos direitos humanos, é que o Brasil é um país de violência, é um país de violação dos direitos humanos. Ele tem uma cultura de violação. O Brasil foi formado, ele foi forjado, ele foi construído sobre uma violência, sobre um genocídio indígena, sobre um processo de escravidão fortíssimo no país e sobre dois processos de ditadura. Hoje existe uma cultura no Brasil de violência. É naturalizada a violência. É natural você agredir uma criança, bater no filho para educar, torturar na prisão. Tudo virou natural da violência. Para você mudar essa cultura, você tem que fazer um processo muito forte envolvendo a educação e a cultura de promoção, de inversão dessa cultura de violação por uma cultura de garantia de direito, uma cultura de promoção dos direitos humanos. E é isso que nós estamos fazendo com o programa de educação e direitos humanos, que eu posso falar em uma próxima pergunta. No terceiro bloco, porque nesse momento nós finalizamos o nosso segundo bloco e em seguida a gente volta falando mais sobre a Prefeitura de São Paulo e os direitos humanos. Bom, dando início ao nosso terceiro bloco e agradecendo desde já a nossa audiência e dos nossos telespectadores e internautas, eu gostaria de passar para você desde já a pergunta do José Pedro Lima. Nosso governo na cidade já conseguiu mudar a atuação da guarda municipal e aí faz uma relação também com a história do direitos humanos é para bandidos, que a Graça também já perguntou. E a segunda questão que nós recebemos aqui neste bloco, da Maria Luísa Reis, ela pergunta como o senhor pensa o problema dos usuários de crack, que só agora não estão mais só na Cracolândia? Duas perguntas importantíssimas. Eu queria ficar aqui uma hora conversando com vocês. Mais de uma hora. Uma hora é o nosso caso. Bom, a GCM, a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, ela é uma guarda extremamente importante. Nós temos um efetivo de mais de 5 mil pessoas e está se preparando um concurso agora para a contratação de mais 2 mil guardas civil metropolitana. A Guarda Civil Metropolitana, ela foi muito mal cuidada nesses últimos anos. anos e ela começou a ter uma imagem de não cuidadores da população e a população via na Guarda Civil Metropolitana uma guarda meio repressora, uma guarda em que ela não trazia segurança, não trazia garantia. Embora a Guarda Civil Metropolitana já teve, num passado não muito distante, um trabalho muito importante de valorização do humanismo, de valorização dos direitos humanos e ela desenvolveu um trabalho muito importante. Mas nos últimos anos ela foi muito descuidada para isso. Nós, em parceria com a Secretaria de Segurança Urbana, com o secretário Roberto Porto, que é um parceiro de primeira hora dos direitos humanos, nós estabelecemos todo um trabalho de formação da Guarda Civil Metropolitana. Fizemos uma parceria. Nós já fizemos, por exemplo, um seminário de uma semana inteira sobre direitos humanos. Fizemos o seminário o dia inteiro discutindo abordagem, discutindo os vários temas de direitos humanos, como é que é uma guarda cidadã. Nós formamos 350 instrutores da Guarda Civil Metropolitana. Nós continuamos com a educação à distância para toda a Guarda Civil Metropolitana. Nós fizemos um processo de construí-los junto o edital do novo concurso. No edital do concurso da Guarda Civil Metropolitana, que era antigo, do Arco da Velha, de tão antigo que era, você tinha no edital que o guarda não poderia ter menos de 1,60m, não podia ter menos de uma quantidade de x de dentes. Era uma coisa absurda de violação dos direitos humanos. Nós mudamos todo o edital e para esse novo concurso, hoje, tem um aporte de questões extremamente importantes que valorizam a humanidade, que valorizam os direitos humanos. Essa é a guarda que nós queremos construir. Nós queremos construir uma guarda que valorize os direitos humanos, valorize o cidadão. A nossa meta é chegar... Começando o povo para valorizar a guarda, né? Valorizando a guarda. Essa é uma guarda que nós queremos, a nossa meta é chegar no final do governo, que a população veja para a guarda e enxergue nela, né, cuidadora, uma guarda cuidadora, uma guarda cidadã também. A questão dos usuários de crack, isso é uma coisa fundamental. Eu não acredito em qualquer forma de privação de liberdade como uma política que possa trazer resultados para os usuários de crack. E não é um problema só dos usuários de crack, nós temos um problema da droga, do álcool, que também é muito grave. A nossa construção, nós temos que levar dignidade para essa população. Nós temos que construir equipamentos que essa população possa encontrar segurança e possa encontrar motivos para poder largar a sua droga, seja ela o álcool, seja ela o crack, assim por diante. A internação compulsória não traz resultado algum sobre isso. Nós não entendemos que a internação compulsória, por sinal, a internação compulsória está arriscada em toda a política da Prefeitura Municipal de São Paulo, no sentido de garantir alguma mudança na vida dessas pessoas. O que nós estamos construindo é um processo de cuidados de saúde, de cuidados de assistência social, de acompanhamento psicossocial e levando dignidade para essas pessoas. É somente dessa forma, com dignidade, a essas pessoas, com cuidados e com equipamentos que possam oferecer isso, equipamentos efetivos, que nós vamos conseguir com que essas pessoas possam reagir de livre espontânea vontade e aí sim, quando elas reagirem, a Prefeitura poder oferecer os serviços necessários para ajudar ela a largar essas drogas, se ela quiser largar. Então, é esse o cuidado, é essa a ótica que nós temos que construir. A coordenação do trabalho de enfrentamento ao CRAC na cidade de São Paulo é feita pela Secretaria de Saúde, de forma muito eficiente, com cooperação da Secretaria de Direitos Humanos, de Assistência Social, Educação, Trabalho, enfim, várias outras secretarias. Nós temos 11 secretarias que construíram um grupo de trabalho executivo que coordena a política de enfrentamento ao CRAC na cidade de São Paulo. Que bom, eu fico muito feliz de saber que em São Paulo a gente está hoje com uma política estruturada na área de direitos humanos, como você falou, com coordenação que é multidisciplinar e envolvendo várias áreas, inclusive, do governo. Nós temos uma pergunta aqui do Júlio Moraes, de São Paulo, e eu achei muito interessante, porque ontem mesmo eu estava vendo na imprensa uma matéria de uma servidora pública do Rio de Janeiro, que é transexual e há pouco tempo ela iniciou um processo de transformação do seu corpo. E ao iniciar esse processo de transformação do corpo físico, ela foi aposentada compulsoriamente com o argumento de transtorno psíquico. E o Júlio Moraes pergunta, e a homofobia em São Paulo? Há propostas de trabalhar os preconceitos por meio da educação básica? E eu gostaria de saber também como que o município de São Paulo está trabalhando essa questão junto aos seus funcionários. Essa questão levantada pelo Júlio Moraes, ele, na verdade, levanta duas questões importantes que eu queria tratar sobre elas. A primeira delas é a questão da trans-cidadania. Isso é uma coisa grave, isso é níssimo. E a Prefeitura de São Paulo, nós, a Secretaria de Direitos Humanos, coordenamos a área LGBT, promovemos um seminário para construir um programa de trans-cidadania na cidade de São Paulo. E nós, a primeira entrega desse produto foi feita na sexta-feira passada, quando nós reunimos os vários agentes de saúde da cidade de São Paulo, onde nós apresentamos o nosso programa de trans-cidadania. Foi construído, em parceria com a Secretaria de Saúde da cidade de São Paulo, um programa que vai desde a formação dos agentes de saúde para cuidar de todas as pessoas que querem mudanças de sexo, para que essas pessoas possam ser bem recebidas no sistema de saúde, para enfrentar o preconceito e a discriminação. Então, é um programa maravilhoso. Hoje, nós podemos dizer que a cidade de São Paulo está preparada para começar a tratar diferente todas as pessoas que querem mudanças de sexo na cidade de São Paulo. E a educação básica está... E assim, aí entra o segundo ponto, que é a questão da educação básica. Nós temos uma discussão com a educação, com a Secretaria de Educação, com o secretário César Calegari, na construção do Programa de Educação e Direitos Humanos. Nesse Programa de Educação e Direitos Humanos, nós estamos revendo todo o processo que vai na grade curricular, no material pedagógico, material didático e a formação de professores. Isso para todas as áreas. Para as áreas de direito à memória e verdade, para as áreas de idosos e para a população LGBT também. Muito bem. Para a gente poder encerrar aqui, eu gostaria de que você pudesse falar sobre o vandalismo ocorrido no Ossário Geral do Cemitério do Araçá, na zona oeste de São Paulo, depredado na madrugada do domingo, dia 3, menos de 24 horas, do ato interreligioso do Comitê Paulista pela Memória, Verdade e Justiça. O espaço abriga mais de mil ossadas de mortos e desaparecidos políticos, encontrados em 1990 no cemitério de Perugia. Também foi danificada a instalação da exposição penetrável, inaugurada no mesmo local. Eu gostaria de que você comentasse isso, como que você vê e como que o município está trabalhando essa questão desse preconceito também da violência contra a abertura, contra a Comissão de Verdade e Justiça, de Memória e Verdade e Justiça? Bom, esse foi... Na verdade, me impactou muito a violência do que aconteceu no Ossário Geral do Cemitério do Araçá, mas não me surpreendeu, não me surpreendeu. Nós assistimos diariamente cenas que a gente imaginava que não existiriam mais, inclusive dentro do Congresso Nacional, com deputados homofóbicos, com parlamentares que defendem o não abertura do arquivo, que não seja contada e não sejam responsabilizadas... São os mesmos, né? Exatamente. Você conviveu com eles há algum tempo e você sabe muito bem o que eu estou falando e o que significa isso. Enquanto nós não contarmos a história do Brasil, enquanto nós não abrimos os arquivos, enquanto nós não responsabilizarmos as pessoas que participaram do processo de tortura e rasgaram a Constituição no golpe militar de 64, sempre vai ter espaço para esse tipo de violação. É por isso que é tão importante o direito à memória e à verdade e por isso que é importante nós identificarmos todos os mortos e desaparecidos políticos e é por isso que é importante nós abrirmos os arquivos para que essa história seja contada. O que aconteceu no Ossário foi de uma violência absurda, porque no sábado aconteceu um ato importantíssimo em frente ao Ossário. Nesse Ossário tem várias Ossadas de pessoas e lá dentro também tem 1.046 Ossadas encontradas em Perus, quando a prefeita Luiz Herondina abriu a vala de Perus e foi separada essas Ossadas que foi enviada para a Unicamp em 1990, só que foi encaminhada pelo perito Badam Palhares que, de fato, depois nós conhecemos quem era o Badam Palhares e não foi resolvido absolutamente nada, em 2002 veio para o Ossário geral. O que aconteceu nessa violência? Que eles invadiram, arrombaram a porta de aço, estragaram toda a intervenção cultural penetrava o gene que ia ser inaugurado no domingo ao meio-dia. Antes, então, entre dois atos importantes em memória aos mortos e desaparecidos políticos, teve essa invasão, essa depredação e roubaram algumas Ossadas que, felizmente, não eram dos desaparecidos políticos, porque tem muitas Ossadas lá dentro. E nós recolhemos essas Ossadas também, sem prejuízo para os familiares, porque ela foi jogada, foi aberto um saco e jogado as Ossadas ao redor dele. Então, nós juntamos e guardamos no mesmo saco e, em outro lugar, o outro saco e assim por diante. Então, assim, essa violência, ela significa uma agressão aos direitos humanos, mas ela sinaliza uma importância, de forma muito significativa, duas questões fundamentais. Não é aceitável, não é admissível que essas Ossadas estejam, desde 1990, sem ter sido identificadas. Então, nós precisamos acelerar a identificação dessas Ossadas e a identificação dos mortos desaparecidos políticos no Brasil. Não é possível que 23 anos não se faça nenhum movimento positivo para a identificação. Por conta disso, eu entrei em contato com a ministra Maria do Rosário e pedi para ela que fosse construído imediatamente o Grupo de Trabalho de Antropologia Forense para a identificação de essas Ossadas. E a ministra Maria do Rosário imediatamente construiu esse grupo, que já estava nos planos dela, da Constituição, e ela prometeu que agora, passando o processo do ato do Jango, que vai acontecer amanhã, depois de amanhã em Brasília, provavelmente na semana que vem, ela já vem com o Grupo de Antropologia Forense em São Paulo para começar o trabalho em torno da identificação. E o outro ponto é que nós precisamos dar um basta nesse tipo de violência. Por isso, eu pedi para o doutor José Carlos Dias, que é o presidente da Comissão Nacional da Verdade, que intercedesse junto à Polícia Federal para que a Polícia Federal apoiasse a Polícia Civil do Estado de São Paulo na identificação dos responsáveis, no processo de identificação dos responsáveis por esse ato de vandalismo. Porque se nós não fizermos nada, esses atos se multiplicarão pelo país inteiro. Isso nós não podemos permitir, pelo direito à memória e à verdade, dessa luta tão importante para o Brasil e para os direitos humanos. Com certeza. Para finalizar essa nossa conversa aqui, que é muito boa, tem muitos assuntos que a gente precisa, de fato, esclarecer, mas a gente vai deixar para uma outra oportunidade, para finalizar, secretário, nós aqui da Fundação PCO Abramo queremos saber como que se dá a relação da sua Secretaria de Direitos Humanos com as demais, no âmbito do município, para que o debate de direitos humanos se espalhe por todo o governo. Bom, eu fico muito feliz com as perguntas, porque as perguntas me dão a oportunidade de falar o que é de mais importante na nossa política e no nosso trabalho de direitos humanos. Que eu já ia deixar de falar se você não fizer essa pergunta, que é a transversalidade. Não existe direitos humanos se você colocar os direitos humanos sob a responsabilidade de uma caixinha, de uma coordenação, de uma secretaria ou de um ministério. Direitos humanos é uma política meio. Ela é uma política transversal. Ela precisa articular a política de direitos humanos com todo o governo. Portanto, o meu trabalho é um trabalho de articulação, um trabalho de coordenação da política, um trabalho de construção da política de direitos humanos. Mas quem executa são as demais secretarias. Então, assim, eu sou muito feliz. Primeiro que eu tenho o total apoio do prefeito Fernando Haddad. É uma pessoa, um prefeito que desde o primeiro momento, desde janeiro, colocou a agenda de direitos humanos como uma agenda importante do seu governo e convocou o seu governo, portanto, os secretários a atuarem conjuntamente com a Secretaria de Direitos Humanos na construção dessa política. Isso nós estamos fazendo na política de criança e adolescente, na política de juventude, na política de idosos, na política de migrantes, na política de educação e direitos humanos, enfim, de todas as políticas de forma transversal. E é um sucesso. Eu acho que nós vamos construir um resultado extremamente significativo para a cidade de São Paulo no decorrer do nosso governo. E considerando que São Paulo dá as diretrizes das políticas também para o Brasil, eu, para finalizar, quero te agradecer muito por esse momento, por essa disposição de estar aqui conosco, de conversar com os nossos internautas, de conversar com os nossos telespectadores e convidar, desde já, para que a gente possa, num outro momento, te trazer aqui na Fundação da TV FPA, para que você possa falar das realizações. Eu quero agradecer a sua disposição de ter esse tempo para estar aqui conosco e também te desejar muito sucesso, uma boa sorte, porque a Secretaria de Direitos Direitos Humanos, o município de São Paulo, pelo que você colocou aqui, está num caminho muito correto, estruturando as políticas de direitos humanos de forma transversal e a gente deseja muito sucesso para você, para o prefeito Fernando Haddad e principalmente para a população que é a grande beneficiária deste trabalho. Muito obrigada. Obrigado, Fátima. Obrigado, ouvintes e parceiros da Fundação Perseu Abramo. Eu quero agradecer dizendo o seguinte, eu falei aqui de coisas muito boas que nós estamos fazendo, os desafios são muito maiores, as demandas reprimidas são absurdas. O país, Brasil e São Paulo, é o maior exemplo disso, são espaços políticos de violação de direitos humanos, violações de toda ordem, em todos os lugares e com todas as populações. E é esse desafio que nós temos para começar a enfrentar isso. E isso não se muda num governo, nem em dois governos. Se muda com um processo de luta de muitos, muitos anos. Mas se a gente não começar a fazer isso de forma mais agressiva, se a gente não começar a fazer isso de forma mais ousada, nós não mudaremos a história do Brasil. Então, muito obrigado e eu acho que é essa contribuição do governo Fernando Haddad para os direitos humanos no nosso país e na nossa cidade. Mais uma vez, obrigado e obrigado aos nossos telespectadores e internautas. Obrigado.